Quem sabe canta aí, deixa de besteira amor Deixa de besteira amor Caralho, cê tá na madeira vida Na madeira vida Cê tá na madeira vida Cê tá na madeira vida Na madeira vida Vai no chão, para não, para não Caralho, cê tá na madeira vida Vai na madeira vida É uma geração, porra Cê tá na madeira Cê tá na madeira O bagulho é louco, tudo que eu não falo besteira Dá um grito aí no baile A mulher que tá solteira Aí vai, caralho Deixa de besteira amor Deixa de besteira vida De besteira amor Deixa de besteira vida Baixa, 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 baixa Bora ver agora se o povo sabe cantar música É o seguinte, família A gente vai gravar um clipe dessa música A gente já gravou, inclusive Já gravou Vai estar disponível semana que vem Com a fé de Deus E a música nova, graças a Deus Já tá batendo todos os paredões Geral me marcando no Insta A música já tá com mais de 200 mil Deus abençoe E eu quero que o povo me ajude a cantar Aí, deixa de besteira amor Deixa de besteira amor Caralho Caralho Você tá na madeira É o set, porra Você tá na madeira Você tá na madeira Você tá na madeira Aí, aí, aí Então, deixa de besteira vida Vai de besteira amor Então, deixa de besteira vida Então, você tá na madeira vida Vai na madeira Eu não aguento mais Minha mulher é barraqueira Aperta minha mente De segunda a sexta-feira Caralho Não aguento mais Minha mulher é barraqueira Aperta minha mente De segunda a sexta-feira Ó, deixa de besteira amor Que besteira amor Deixa de besteira Vai, 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 vai Caralho Você tá na madeira vida Você tá na madeira vida Você tá na madeira Você tá na madeira Você tá na madeira Quem gostou, Tiago Sacramento Faz barulho Aê, família